a gente mais um vídeo aqui do nosso canal da efatá refrigeração galera hoje a gente está com essa geladeira eletrolux aqui ó eu vou fazer um vídeo aí bem completão a respeito dessa geladeira eletrolux aqui ensinando para vocês aqui como fazer o teste na na placa no das partes aqui dos componentes resistência testar sensor vou fazer um vídeo aí bem completo vai ficar um vídeo longo mas você não 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 mude não não passe o vídeo pra frente você perdeu um detalhe desse vídeo aqui você pode né não conseguir resolver o problema então vou passar umas informações aqui bem detalhada a respeito da geladeira para você chegar passo a passo aqui como você conseguir identificar o defeito da sua geladeira mas antes de tudo vou te pedir uma coisa só você que é novo no nosso canal se inscreva no nosso canal curta os nossos vídeos compartilha tá e ative o sininho aí toda vez que a gente colocar um vídeo você vai lá e vai receber nossa notificação a gente trabalha com um ar-condicionado refrigerador micro-ondas e máquina de lavar gente eu vou te falar uma coisa você pra você que quer aprender um curso completo de refrigeração do básico até o mais avançado sobre geladeira frost frio com preço promocional eu tô dando desconto aqui de 70 por cento gente para quem quiser adquirir esse curso é o primeiro link que está baixo para você que quer entrar no nosso grupo também da refata refrigeração é o segundo link tá gente é o seguinte já dei as as dicas aqui e me siga lá no no instagram e enfatar refrigeração do instagram também tá galera eu já dei as dicas aqui agora vou mostrar para vocês aqui que está acontecendo com essa geladeira tá beleza gente aqui ó essa geladeira está totalmente bloqueada ó é uma geladeira eletrolux deixa eu ver o modelo dela aqui ela é uma df 37 tá essa geladeira aqui ela tem um defeito meio 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 crônico dessas geladeiras aqui ela para ela para de gelar sempre a parte de baixo ó todas as vezes que você chegar no refrigerador e o refrigerador estiver desse jeito aqui ó você pode ter certeza que o refrigerador ele tá com problema de degelo tá aqui você vai ter que testar peça por peça resistência a parte aqui do do conjunto aqui de termofusível é sensor tá para você ter certeza de qual que é o defeito dessa geladeira mas essa de geladeira aqui ela dá um defeito muito crônico que é em algumas peças aqui eu vou estar mostrando para vocês aqui passo a passo como fazer o teste de todas as peças aqui desse refrigerador gente mas é o seguinte todas as vezes que você pegar o refrigerador bloqueado assim você vai fazer o que a primeira coisa que você tem que vir aqui dá uma olhada na calha aqui na parte da calha aqui ó aqui na parte de baixo ela tem o duto ver se está entupido a parte do duto aqui nesse caso aqui ela não está entupido tá nesse caso aqui ela não está entupido ela só tá bloqueada aqui na parte do degelo então a gente vai fazer o que vamos descongelar aqui com água quente ou secador de cabelo e vamos daqui a pouco voltar fazendo os testes nessa geladeira aqui beleza gente não esquece se inscreva no nosso canal e compartilhe e não mude o vídeo não passe para frente porque um detalhe que você perder aqui você vai acabar perdendo uma super dica aqui do nosso canal final beleza daqui a pouco a gente vai voltar dando mais explicações para você gente continuação do nosso vídeo ó você faz a limpeza aqui tira toda todo o gelo aqui do evaporador da resistência tá agora a gente vai começar fazendo os testes aqui como que a gente vai fazendo os testes aqui nessa esse refrigerador eu vou usar aqui na escala bip ó sinal sonoro tá para tá fazendo os testes aqui do dos componentes aqui da geladeira tá bom eu vou testar um por um tá eu vou pegar a primeira resistência já soltei a resistência aqui a resistência para você que não sabe ela esquenta aqui para fazer o de gelo eu vou colocar aqui em continuidade para ver se ela dá algum sinal vou pôr em uma ponta e vou apoiar na outra tá vendo lá no montinho ela não tá me dando nada tá vendo ela tinha que me dar pelo menos alguma coisa assim ó alguma algum número tinha que aparecer aqui ó mas como eu ponho aqui as duas ponteiras e ela não está me dando nada nenhuma resistência eu tenho certeza que ela tá queimado tá aqui é o do jeito que a gente testa aqui agora vamos testar aqui o termo fusível o termo fusível é tá bom então não vou trocar ele vamos testar esse outro termo fusível aqui ó vou testar aqui pela frente, por trás aqui mesmo, o certo é testar sempre por trás, põe aqui a ponta aqui, a ponteira aqui, enfia ó lá dentro ó, enfia essa daqui também, ó não tá dando nada, gente esse termofusivo aqui, ele tá queimado tá, vai ter que substituir ele, agora vamos ver o sensor aqui que vai aqui no evaporador aqui embaixo, ó ó, é os dois fios amarelos só você seguir, ó, os dois fios amarelos aí você vai apanhar ponteira aqui atrás e aqui, ó vou apanhar no 20k aqui tá vendo, gente esse sensor aqui, ele é de 10k ele tá dando 6.7 é porque normalmente varia por causa da temperatura do ambiente se tiver muito quente ele vai dar bem bem mais baixo se tiver mais gelado ele vai dar um pouco mais alto aqui mas pra via das dúvidas se você não tiver uma tabela de sensor da Electrolux você vai lá e substitui, tá substitui esse sensor aqui também pra ficar um serviço perfeito e um serviço confiável gente, é o seguinte todas as vezes que a geladeira ela tiver com excesso de gelo aqui na parte do evaporador vocês sempre substituem sempre dão uma olhada na resistência no termofusível tá, e no sensor não tem outra peça aqui na geladeira que faz esse tipo de defeito acontecer algumas geladeiras que sem ser Electrolux ela dá problema também no relé da placa tá, da resistência então você tem que estar sempre olhando o relé da placa lá pra ver se tá queimado pra ver se ele tá sonando tá, mas nesse caso aqui eu quero falar pra vocês que o defeito dessa geladeira é a resistência que tá queimada e esse termofusivo aqui e esse sensor está muito baixo então o que que eu vou fazer pra resolver o problema aqui eu vou trocar essas três peças tá aí você vai lá e compra essas três peças e substitua então qualquer um desses dessas peças aqui que tá aqui na parte do evaporador ela é ela é responsável pra fazer o de gelo então gente se você gostou desse vídeo se inscreva no nosso canal compartilha os nossos vídeos e faz uma coisinha quer fazer um curso completo de refrigeração com 70% de desconto clica aí no primeiro link abaixo, beleza? até o próximo vídeo